O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. Gênesis 1, 31 Viu Deus tudo o que fizeram. Eis que era bom. Houve tarde e manhã. O sexto dia Viu Deus tudo o que fizeram. Eis que era muito bom. Houve tarde e manhã. O sexto dia. O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. Viu Deus tudo o que fizeram. E Eis que era muito bom. Houve de tarde e manhã. O sexto dia. Gênesis 1, 31 Gênesis 1, 7 Não. 31 O que Deus fez? Resposta Deus fez todas as coisas. Gênesis 1, 31 Viu Deus que tudo o que fizeres, eis que era bom. E houve tarde e manhã. O sexto dia. O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. E Deus viu que tudo o que eu havia feito era muito bom. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o sexto dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?